E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje quero trazer mais uma dica para quem é usuário de uma Smart TV da LG. Nesse vídeo você vai aprender como conectar e utilizar um fone Bluetooth na sua Smart TV. Para fazer isso você não vai precisar de nenhum acessório extra além do teu fone Bluetooth. Isso porque nós vamos utilizar o Bluetooth que já vem na Smart TV da LG. O passo a passo é super simples, te mostro a partir de agora. Então na primeira etapa você vai pegar aqui o teu fone de ouvido e vai ligar ele. Fone de ouvido já ligado. Nesse caso pessoal, assim que eu ligo meu fone de ouvido ele já fica disponível para pareamento. Se o seu dispositivo necessitar de alguma etapa extra para poder ativar o pareamento via Bluetooth, você precisa fazer nesse momento. Agora na sua Smart TV LG você vai aqui no controle apertar a engrenagem de configuração. Vai abrir aqui para você esse menu lateral. Então você vai descer e vai até a penúltima opção desse menu, chamada Todas as Configurações. Clica em cima, aguarda carregar. Agora nesse novo menu que abre, você vai na opção Som. É a segunda opção aqui do menu. Clica aqui para o lado. E agora você vai acessar a segunda opção, Saída de Som. Agora você vai clicar na opção Usar alto-falante sem fio. É a terceira opção do menu. Clica em cima. Agora você vai clicar aqui nesses três pontinhos. Ele já vai cair aqui na tela de dispositivos Bluetooth. E então ele vai fazer uma busca por dispositivos Bluetooth que estejam próximos a sua Smart TV. E veja que ele então já encontra ali o meu fone de ouvido da JBL. Então é só clicar em cima dele. Ele vai então conectar. E depois que estiver conectado, já mostra ali ó. Em dispositivos registrados, o seu fone de ouvido Bluetooth. Que agora já está conectado à sua Smart TV. E já está pronto. E agora quando você for assistir um Netflix, um YouTube ou qualquer aplicativo na sua Smart TV. O som já vai sair aqui ó. Direto para o seu fone de ouvido Bluetooth. Inclusive tem um detalhe interessante. Quando você clica para aumentar e diminuir o volume. Veja que aparece ali ó. O íconezinho do Bluetooth do lado. E é assim que você conecta um fone Bluetooth na sua Smart TV LG. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou. Deixa o gostei aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade. E que ele pode recomendar para mais pessoas. Se não for inscrito. Se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos que eu estou recomendando para vocês. Agora no vídeo. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.